Olá, tudo bem? Me chamo Humberto Dourado e estamos iniciando mais uma aula do Projeto Idoso na Rede. O tema da live de hoje é treinamento em circuito, treinamento de força em circuito. Material básico, utilizaremos só um colchonete e um pezinho que pode ser uma garrafa com água, beleza? Trabalho em circuito, cinco exercícios, com um cardio no final para descanso ativo. Podemos começar o primeiro exercício básico, o agachamento. Básico e necessário, exercício que deve ser feito em quase todo tipo de treinamento, beleza? Bora, foi, agachou. 15 repetições. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, Treze, quatorze, mais uma, quinze. Isso, agachamento foi, já pega o colchonete, abdominal, abdominal reto, o básico, necessário. Mão do lado da cabeça ou em cima dos ombros, vai de acordo com o que for mais confortável para você. Vai subir até o máximo que conseguiu e voltar. 15 repetições. Bora lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Mais cinco, quatro, três, dois, um. Já agachou. Agachamento e sumou. Agora pegou o peso e se achar melhor fazer sem peso, vai de acordo com o seu nível de apitidão. Pés afastados, apontados para fora, pegou o peso, segura no meio, agachou e voltou. 15 repetições. Bora lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Mais cinco, onze, doze, treze, quatorze, mais uma, quinze. Isso. Tranquilo, suave. Colchonete de novo. Para a vertebral. Trabalhar essa musculatura dorsal aqui das costas. Trabalho de colhe. Bora lá? Subiu e desceu. Está fácil? Sobe as pernas de outro. Está difícil? Sobe a sua parte de cima. Pronto. Foi? 15 repetições. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito, nove, dez. Mais cinco. Isso. Quatro. Três. Dois. Um. Voltou. Outro rio em pé. Pode encostar na parede e inclinar o tronco. Na pontinha do pé. 20 repetições. Sobe e desce. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Mais cinco. Mais cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Para descansar, descansa ativo. Bora no carro. Viu aqui no skip, ó. Um minutinho. Isso. Professor, não aguenta correr. Vai marchando, ó. Faz no seu ritmo. Bora lá. Um minuto. Vai. Bora, Maíli. Aproveita aqui e venha fazer a participação especial aqui, né? Feito você e Nina. Nina só fica do outro lado lá, só mandando. Manda, faz isso, faz aquilo. Ela cumprindo suas obrigações, ela não traz, né? Quer trazer seu brigadeiro? Escreva. Digita. Bora, bora. Doutor, digita. Bora. 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 Isso. Trinta. Trinta. Trinta segundos. Isso. Depois mais dez, quarenta, mais vinte, mais vinte. Para não. Uhul. Subindo na terra da montanha, Maíli. Bora, Maíli. Uhul. Uhul. Dez. Nove. Oito. Sete. Mais. Aumenta. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Setenta. Foi. Primeiro round. Finish. Tranquilo, né? Toma uma aguinha porque eu não alcancei. Posso ir embora, Maíli. Que modo é que você tá ligado? Ai, ai. Bebeu água? Não, não. Tranquilo? Repetiremos mais ou menos o circuito, agachamento e tudo mais. Tá pronto? Posso começar, Maíli? Você que manda. Então já é. Agachamento. Segunda série. Vamos aumentar mais cinco repetições em cada exercício. Bora lá? Foi. Um. Dois. Trabalho em progressão. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Mais dez. Mais dez. 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 Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Mais uma. Toma. Isso. Subiu. Costonejo. Abdominal reto. Pujo. Vai. Achando que é beleza? Olha. Acontecei, menina. Bora lá. Vinte repetições. Abdominal. Sobe o máximo e volta. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Bora mais dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Mais uma. Um. Dois. 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 Cansei, menina. Subou. Pega o peso. Quem é de peso e não é de peso, faz o quê? Sem peso. Só o peso da consciência mesmo. Bora lá. Perna afastada. Os pés apontados para fora. Vinte repetições. Mais uma vez. Foi. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Postura. Nove. Dez. Não deixou para o cara aí, não. Mantenha aqui a postura. Onze. Quatro lá atrás. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Dezessete. Dezoito. Dezenoiva. Foi. Vinte. Cochonete. Para a vertebral. Fortalecer a musculatura torsal. Louvar. Melhorar o equilíbrio. Bora lá. Quem tiver bom, perna e braço. Quem tiver sentindo um pouquinho, mas só a parte de cima. Superior. Bora lá. Um. Dois. Vinte vezes. Três. Quatro. Cinco. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Mais dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Mais uma. Um. Uhul. Au. Uhul. Consegue, menina. Tanto rir, né? Amassa aqui. Põe aqui do lado. Aqui, né? Vamos lá. Vinte vezes. Vinte e cinco, na verdade. Um. Dois. Que aumentou cinco. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Mais dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Mais cinco. Vamos fechar os vinte e cinco. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Para fechar. Um minuto de carro. Estou fingando já aqui. Pé, zélicórnia. Bora no skip. Ai. Vem, Marinho. Dá tempo? Faz aí mesmo aqui, ó. Deixa eu tomar olhado. Oi. Ih. Ou. Ei. 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 Dez segundos já foram. Dez. Uhul. Para não. Para não. Estou chorando, né? Errou. Vinte. Vinte segundos. Não para. Relaxa. Enquanto isso o povo dança, eu danço correndo. Trinta. Mais trinta. Mais trinta. Mais trinta. Mais trinta. Não para. Não para. Isso. Quarenta. Mais vinte segundos. Aguenta aí. Aguenta aí. Aguenta aí. Mais dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Tranquilo? E aí, fechamos? Você que está aí em casa, se quiser fazer o terceiro round, repita com mais cinco repetições em cada. Você estava fazendo vinte, faça vinte e cinco. E no final, na panturrilha, faça trinta repetições. Beleza? Tranquilo? Curtiu? Gostou? Comente com seus colegas. Envie para todo mundo. E é isso aí. E tudo mais. Foi um prazer. Até a próxima. E tchau, tchau. Fui!